Estamos de volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que esta noite aborda o processo eleitoral, a campanha eleitoral e o nosso convidado especial é o professor e assessor do TRE, Alexandre Azevedo. Professor Alexandre, a justiça eleitoral já está bem moderna, eu tenho aqui, já fiz o meu título, o meu título de eleitor, tem toda a minha identificação, tem o código R, que o papelinho, como a gente diz no interior, eu posso dispensar no dia da eleição, basta eu vir com isso. E como o eleitor pode fazer? O eleitor pode baixar esse aplicativo em seu smartphone, colocado de forma gratuita, então é bastante simples, entra na loja virtual do seu celular, do seu smartphone, baixa ele totalmente gratuito, pode entrar, digitar apenas, justiça eleitoral vai ter os aplicativos, esse pré-seleição é o primeiro, a pré-seleição é o primeiro aplicativo de justiça eleitoral que está colocando à disposição, o eleitor vai ter que digitar os dados dele, se ele tiver alguma dúvida, principalmente no título eleitoral, não sabe qual que é o número do título eleitoral, que precisa. Então basta ligar no telefone 144, vai ter a informação, pergunta o número do título dele, faz esse registro e já valida e ele pode utilizar. E tem uma vantagem aí fantástica, que é no dia da eleição, se ele já tiver passado pela biometria, o cadastro biométrico, ele não precisará levar outro documento, basta levar o celular e fazer essa verificação. Se no dia da eleição, eu estou meio perdido aqui, não sei aonde que é, esqueci aonde que é, que vota, tem duas eleições que eu não voto e agora eu quero votar e esqueci aonde que é o meu local de votação. Tem um linkzinho embaixo que é onde votar, que vai permitir a esse eleitor utilizar, por exemplo, outros aplicativos como o Waze, o MAPES, né, para direcionar ao local de votação. Funcionando direitinho o meu. Samuel. Bom, em relação agora ao que pode e o que não pode, trazendo aqui para o nosso lado da imprensa, o que nós podemos e não podemos nesse período de pré-campanha e depois, quando começar efetivamente a campanha eleitoral? Então, nesse período, nós temos que dividir a imprensa escrita, né, e aí na imprensa escrita entra a internet no meio, da imprensa de rádio e TV, que são concessões públicas. A imprensa escrita, também na internet, ela tem uma liberdade maior. O cuidado é para não fazer, nesse momento, a propaganda eleitoral negativa. Isso é que é mais, é que é vedado mesmo, né, já a imprensa, rádio e TV sempre ter o cuidado de dar a mesma oportunidade àquelas pessoas que estão na mesma igualdade de situação, né. Vamos imaginar que tenhamos que, a TV aqui vai fazer, vai fazer uma entrevista com os pré-candidatos, né, chame todos os pré-candidatos de cada partido, né. Vamos imaginar que um partido, por exemplo, tenha dois ou três, mande um ofício para o partido para que esse partido encaminhe um, indique um. Não dá para fazer a entrevista de todos do partido, senão vai quebrar a igualdade dos outros candidatos de outros partidos, né, de outros segmentos. A apresentação de programas, né, por pré-candidatos também é algo complicado. Vamos imaginar que o Enzo, né, Enzo, pretenda se candidatar mais à frente. Aqui, ó, não, sem chance. Sem chance, Enzo. Sem chance. Passou o tempo de filiação, né, Enzo? Passou o tempo. Então, tá certo, tá livre. Então, posso utilizar você como exemplo, mas de forma mais tranquila. O Enzo deve ser um pré-candidato. Ele não pode utilizar aqui do programa dele, né, para fazer a sua plataforma política, né, dizendo que vai ser o pré-candidato. Isso ele não pode fazer, né, mas ele pode trazer outra pessoa aqui, entrevistar essa pessoa e essa pessoa dizer, falar que é pré-candidato e que vai fazer isso e aquilo outro. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor, professor, essa questão que o senhor disse, que o veículo não pode fazer mídia negativa. Qual a expressão que o senhor usou exatamente? Propaganda eleitoral negativa. Como que é isso? A gente, por exemplo, a gente não pode perguntar o quê? Tem algum tipo de pergunta vedada ao pré-candidato, ao candidato que configuraria isso? Ou é do ponto de vista de opiniões? Porque existe, na imprensa existe quem faz entrevista, né, quem faz reportagem e também tem aquele profissional que faz análise. Como é que fica essa questão? Bom, aí é uma linha bastante tênue, né? Nós temos que verificar a crítica, né? Então, quando você pega um político que apresenta uma proposta e você vem e traz, você pode falar, olha, isso aqui é irrealizável. Essa crítica é possível. Olha, isso aqui é eleitoreiro. Essa crítica é possível. Não se trata de propaganda eleitoral negativa. A propaganda eleitoral negativa é aquela que você vai tentar convencer o eleitorado desse pré-candidato a não votar nele. Ah, sim, desqualificar o que ele... Desqualificando. Desqualificando. O que ele está falando, por exemplo. Exatamente. De forma vazia. Trazendo para uma crítica, que a crítica a gente desqualifica, mas de forma justificada. Seria mais ou menos, vamos até na área penal, caluniar, injuriar, difamar o candidato mais ou menos nesse caminho. Isso. Essa situação que é extremamente vedada. Isso aí já é a zona de certeza. Isso não pode fazer de forma alguma. Agora, além disso, nós temos uma zona cinzenta, que é a da propaganda eleitoral negativa em si, que é a situação de se tentar convencer o eleitor a não votar em determinado candidato, utilizando qualquer forma, qualquer artifício. Pois não. Desse ponto de vista ainda na comunicação, eleição após eleição sempre tem aquela polêmica de participação em debates, no rádio e na televisão. E aí, partidos que estão em situações que consideram não privilegiadas, acabam, às vezes, não sendo convidados para determinado debate e reclamam da não participação. Nessa eleição agora, há algum restritivo quanto a isso? Ou o veículo de comunicação é obrigado a convidar todos os candidatos? Olha, eu defendo até, Samuel, que deveria ter uma certa, uma liberdade maior, principalmente no que diz respeito aos debates. Se fossem entrevistas, aí tudo bem. Marcas de entrevistas, vem cá, cada um tem o seu tempo para fazer essas entrevistas. Agora, num debate, imagina um debate, nós temos hoje quantos pré-presidenciáveis, né? Acho que está parado em 13, 17, 13 até 15. Então, assim, são muitos, são muitos. Imagine se todos esses, vamos imaginar que dois terços deles se tornem candidatos e vêm para um debate de uma hora. Não dá. Aliás, nós vivemos essa experiência em 1989, né? A primeira eleição presidencial pós-ditadura, né? Porque não tinha uma norma clara e foi a todo mundo. Então, acaba não tendo condições de fazer um debate de nível, de escutar. E aí, o que acontece? Os veículos de comunicação ficam sem interesse em fazer, porque sabe que não vai ter gente para assistir. Ninguém vai, não atrai o eleitor aquilo, né? E aí, o que a legislação coloca? Ela também traz uma limitação, né? Tem que ter determinada quantidade de deputados federais ou membro, ou pelo menos, não deputados federais, mas membros no Congresso Nacional, para que esse partido, né, seja, tenha o direito de indicar o seu pré-candidato ou seu candidato a participar desses debates, né? Mas parece que ele diminuiu de 9 para 5 agora. Ele diminuiu de 9 para 5. Então, abriu mais o leque, né? Possibilita. Mas, às vezes, não é qualquer um mais. Então, vamos imaginar o PCO, Partido da Causa Operária, sempre tem um candidato. PSTU, sempre tem um candidato. Se não tiver, no mínimo, 5 membros, o Congresso Nacional não tem o direito, por assim dizer, de participar do debate. E aí, o partido pode convidar ou não. Um outro aspecto, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho importantíssimo e fundamental com essa mudança, as coligações proporcionais. Você comentou que hoje temos 35 partidos aptos a concorrer ao pleito e uns 60 na fila. Pois bem, agora a coligação proporcional, ou seja, a chapa de deputado estadual, a chapa de deputado federal. O meu partido eu corro sozinho, o seu você corre sozinho, o Samuel com o dele, a Mirelle com o dele. Nós não podemos criar coligação, é isso? Não. A coligação ainda pode existir nessa eleição. Acaba-se com a coligação proporcional. O que é a coligação proporcional? Para o cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal. Aí faz-se uma coligação de dois ou mais partidos. Para essa eleição, ainda é possível. Para a eleição, a partir de 2020, não será mais possível a coligação proporcional. Somente as coligações majoritárias. Quer dizer, infelizmente, ainda continua essa bagunça, né? Para essa eleição, infelizmente, ainda vai ficar. E aí possibilita alguns candidatos. Eu sempre reclamo da coligação proporcional, porque você vota em um candidato de um partido e aí você não sabe na propaganda dele com qual outro partido que ele está coligado. E aí você vota e vai ajudar a eleger uma outra pessoa que você nunca sabia de um partido que você nem sabe. Eu dou um exemplo do Clodovil Hernandes, quando ele foi eleito. Ele foi eleito, homossexual, declarado, assumido, todo mundo sabe disso. E aí ele levou com ele, na chapa dele, coladinho com ele, um homofóbico. Um cara que declara, declaradamente, o voto gay bom é gay morto e daí por diante. Ou seja, o voto do eleitor, que foi dado no Clodovil, não era para eleger outra pessoa com perfil completamente antagônico. E isso aconteceu. Acabando, pelo menos, essa coligação proporcional, talvez reduza essa situação esdrúxula. Mas a gente ainda vai ter, professor, casos de candidatos que tiveram muito mais votos que outros e que não conseguiram a vaga e gente que teve menos votos consegue a vaga. Por causa dessa distorção da proporcionalidade. Do quociente eleitoral e do quociente partidário, isso permite essas situações. O sistema acaba permitindo isso. E eu digo para os meus alunos que ele não é injusto. Primeiro eu tenho que saber qual é o objetivo do sistema. para depois saber se ele é justo ou não. Se ele atinge ou não o seu objetivo. E o sistema proporcional tem como objetivo permitir que a minoria seja representada. Então, nessa situação, é possível isso acontecer. Uma pessoa com menos votos que seja considerada eleita e outra com mais votos que não seja eleita. Para se fazer ali essa representação da minoria. Mas teve uma quebrada agora, uma diminuída disso, que estabeleceu uma espécie de ponto de corte na votação. Que estabelece que o candidato para ser eleito, ele tem que ter no mínimo 10% de votos, o equivalente a 10% do quociente eleitoral. Vamos imaginar o quociente eleitoral de 100 mil votos, ele precisa ter para ser eleito no mínimo 10 mil votos. Acaba com aquele final do Enéas Carneiro, que foi eleito lá em 2002, levou com ele um candidato que tinha, mísero, 132 votos. Então, acertou. Nessa eleição, só para saber, nessa eleição já ou na de 2020? Nessa eleição já vai ter esse... Na eleição passada já teve, nessa agora mantém. Ah, tá, já mantém. Então, só para ficar claro, até para o telespectador, envolve números aí, hipoteticamente. O candidato arrebentou, teve 100 mil votos. E o segundo colocado da coligação dele teve 3 mil. Só que o quociente no Estado é 40 mil. Aí, esse não está eleito. Esse que tirou 3 mil não vai ser eleito pelo quociente partidário, não vai ser ajudado, né, pelo partido dele. Mas aí tem que refazer o cálculo do quociente? Não, aí essa vaga é redistribuída entre os outros partidos que atingiram o quociente eleitoral, né, e que tenham candidatos que atingiram o ponto de corte. Se nenhum outro candidato atingir o ponto de corte, aí que volta, né, para esse partido. É um pouquinho mais complicado essa situação. Mas pode voltar para ele se nenhum outro partido tiver. E parece que tem uma outra mudança aí, que o partido que não atingiu o quociente, ou a coligação, ele pode participar da sobra também. Ou seja, o partido ou a coligação tal, não fez nenhum deputado, mas tem as sobras, ele pode participar. Exatamente. Agora eu estou falando, talvez o ouvinte não entenda, isso aqui é mais para os partidos políticos. É porque ele está participando do programa de rádio na Saga 730. Desculpa. Está ficando bom, viu, Alexandre? O nosso telespectador aqui, pode ser que o telespectador não entenda, que é uma questão mais técnica mesmo. Isso aqui é mais para os candidatos dos partidos políticos saberem. Até a eleição passada, o partido precisava ter o quociente partidário dele igual ou superior a 1. Ou seja, ele tinha que ter uma vaga e ter obtido o quociente eleitoral, pelo menos. Exemplo concreto. Por isso que Jorge Cajuru não foi eleito em 2014. Sim, exatamente. Agora, nessa situação hoje que nós temos, na terceira fase do sistema, que é o resto ou sobras eleitorais, esse partido que bateu na trave, tinha um partido que batia na trave feio. 0,89, 0,99, não arredondava, então ele não elegeia ninguém. Hoje, ele vai eleger alguém. E para esse caso também, do cálculo eleitoral, há algum estabelecimento de cláusula de barreira nessa eleição? Já existe, Samuel, cláusula de barreira, não apenas para essa eleição, mas a cláusula de barreira em si, ela tem sido utilizada para o cálculo da distribuição do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Então, quanto maior a votação que o partido tiver, maior vai ser a possibilidade dele de ter verbas do fundo partidário e também tempo de rádio e TV. Então, já existe. Não vai ser uma limitação à atuação do partido, mas uma limitação do partido em receber recursos públicos e também participação de tempo de rádio e TV. E sobre as cotas femininas, existem as cotas, uma quantidade mínima de mulheres que cada coligação tem que apresentar? Essa situação é extremamente importante da gente falar. Eu sou feminista, defendo mesmo a participação da mulher, acho que tem que ter mais mulheres representadas. O número, infelizmente, é muito pequeno. E aí a legislação eleitoral já estabeleceu, olha, tem que reservar 30%. Falava isso, tem que reservar. O que os partidos por isso faziam? Iam lançar 10 candidatos. 3 tinham que ser mulheres, 7 homens. Sabe o que os partidos faziam? Lançavam 7 homens e nenhuma mulher. Veio a alteração na lei e falava, olha, tem que lançar, no mínimo, 30% de um gênero, no máximo 70% de outro gênero. E aí os partidos agora estão lançando mulheres mesmo a força para se candidatar. As candidaturas laranjas também que ocorriam. Isso. Exposta de determinado candidato, determinado cacique e tal. Funcionária de partido, às vezes. Isso. Candidaturas laranjas. E aí foi muito utilizado nessas últimas duas eleições. A justiça eleitoral começou a fiscalizar e falou, olha, se ficar caracterizado que a candidatura é laranja, a candidatura, os candidatos eleitos podem ter o mandato cassado. Havendo prova de que teve essa fraude. Aqui em Goiânia mesmo, uma chapa já foi cassada, está aguardando recurso no TRE, e pode ser que aconteça isso, da chapa inteira perder por conta da candidatura laranja. E o STF deu uma decisão extremamente importante agora, julgando inconstitucional um dispositivo da lei que falava que no fundo partidário, 5% no mínimo e 15% no máximo poderiam ser utilizados para candidaturas femininas. O STF falou, olha, vai ser utilizado de forma proporcional. Se tem 30% de candidaturas femininas, então 30% do fundo partidário que for utilizado para as eleições tem que ser utilizado para as mulheres. Vai ser outra, eu acho, um outro acréscimo, uma possibilidade maior de mulheres na política. Você falou, o nosso tempo está quase acabando, mas ficou uma dúvida aí, que aqui em Goiânia uma chapa corre o risco de ser impugnada devido à inscrição de laranja. Foi isso que você falou, não é? Isso, de vereadores da eleição de 2016. Perfeito. Então, nós já estamos, daqui uns meses já chega no meio do mandato deles. A justiça eleitoral, nesses casos, ela não é lenta, não? A gente vê casos, o governador de Mato Grosso, perdão, do Tocantins, agora no final, faltando meses para cumprir o mandato, e só agora é cassado? Essa situação é realmente, a gente tem que dar a mão a palmatória. Infelizmente, em alguns casos, a justiça eleitoral falha. Em outros casos, a gente tem que reconhecer uma outra situação, que é a quantidade de processos. Talvez esse processo, eu peguei há pouco, acessório lá no TRE, um processo que tinha 20, 30 volumes. Você precisa, 27 volumes. Chega para a gente examinar esses 27 volumes. Vamos examinar com urgência. E aí não pode dar desculpa. O eleitor e o jurisdicionado quer urgência, quer rapidez. E a justiça eleitoral tem que se preparar para isso. Porque se tardar, e provavelmente no campo eleitoral, que o mandato é de 4 anos, injustiça qualificada, já diria Rui Barbosa. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Uma hora só é muito pouco, tem muitas dúvidas, mas eu agradeço mais uma vez as participações do Samuel Estrauto. Boa noite, Samuel. Muito obrigado. Boa noite, Enzo. Boa noite, professor. Mirelle, você de casa. Muito obrigado aqui pela oportunidade e até a próxima. E da Mirelle Irene também colaborando com a gente mais uma vez aqui. Boa noite. Foi ótimo. Professor Alexandre Azevedo, a eleição falta há alguns meses ainda, mas em um minutinho, qual que é o seu recado para o eleitor? Dois recados, então. Primeiro, recebeu notícia? Verifique se ela é falsa, primeiro, ou verdadeira, para depois republicar. Segundo, ouça atentamente as propostas do candidato, reflita sobre elas e no dia da eleição, vote com consciência. Muito obrigado, então, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez a vocês e principalmente a você, caro telespectador. O Roda de Entrevista volta na próxima semana. Até lá. O Roda de Entrevista volta na próxima semana. E aí Obrigado.